Chamando no bar, eu vi um will, will, will O barulho da sirene Subi na BM, fugi dos seus tchuu-tchuu-tchuu Mete magia na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Salve, papai! Cadê o microfone da Tiafa? Tá rimando com a pola aqui? Deixa eu ganhar E, e... O retorno tá bem melhor desse Bem melhor Tá meio pau também, mas tipo... Alguém pode melhorar o retorno desse microfone aqui? Pou, pou, pou E, ei, e, ei Skrr Salve na galera aí, Gapá Salve, rapaziadinha... Onde? Ali? Aqui, né? Salve, rapaziadinha do mal Salve, rapaziadinha do mal Tudo bem com vocês? Vamos tá fazendo as batalhas da hora aí, pá Bora, bora As lendas, né, mano? Quanto tempo não ouvimos vocês dois rimando? 30 segundos Jafari vs Basque Com papão Basque começa! E aí, aí, na sua casa, levanta a mão que eu sei que você pode DJ do Fransa, é DJ André e chega está mudando! Saab DJ André! Timbola da mierda! É no trap ou no funk eles tem que desenrolar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. É no trap ou no funk eles tem que desenvolver, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer ou vai matar. Nós vai desenvolver, tava zoando o retorno mas eu já retomo, porque eu mando rima pesada pode ser no áudio ou até no mono, mas se é no mono mano tá ligado, cê só vai mandar umas batifaria, minha rima tá no mono, sua rima é estéreo porque suas rimas não se cria, tá ligado irmão, desse jeito, tá ligado que você não tem respeito nem conceito, quando cê pega pra fazer rima cê não faz direito, o beat é de funk, eu sou funk, sou lá da favela, e com essa calça apertada eu só falo, swag meu bonde cancela, certo? Já falei, mano, cê manda de truta, tá na minha frente que eu sei, só que eu sei que você é tipo dos cara que usava boné da UB e eu matei MC que não sabe rimar e nem encaixar, eu sei que vai ser no beat, cê não vai fazer isso, porque cê só manda rima, não tem flow, só tem de beat E aí meu mano já vai, ó logo bicho, direito de resposta 30 segundos Já vou mandar o papo se houvesse ilusório, minha rima não se cria, não é de laboratório, é diferente parça, dentro de mim ela clash, ou seja ela não cria, do nada ela floresce, então presta atenção no que eu te falo, senão cê vai de embalo, sozinho é muito fraca e cê desce pelo ralo, minha calça é apertada, mas nunca usei, eu bei, os cara que usava na quebrada eu roubei, ae meu parceiro, cê tem muito o que aprender, papo reto, agora que você vai entender, sem maldade, você deu bom vacilo, não entendeu nada e veio com lágrima de crocodilo, mas rimando com você eu não oscilo, calça apertada não é ser suéga, eu sou pretão, eu tenho estilo Eita mexida! Pô, pô, pô família, e ae, tudo no nome de vocês agora, agora é a votação, fala pra eles Bob É isso aí do Santos, o bagulho tá pegando fogo, primeiro round pesadíssimo, Basque no ataque, já fale na resposta, você de casa decide meus amigos, chega com nós E um salve pro DJ Adder aí, que tá mandando os bichos pesadão E ae, DJ Adder, pesadão, meu parceiro DJ Adder, como? Cê é louro, José E vamos lá, vamos lá, o bicho tá pegando, hein? Ae, doaram cinco reais aí na live, certo? Só agradece, um salve pra praia grande aí, geral aí da PG, certo? Tamo junto Tamo junto praia grande, litoral, carai! Salve Santos Futebol Clube Jugu Bryson? Jugu Bryson? Jugu Bryson? Jugu Bryson? Pera aí, pera aí, o pessoal tá tentando descobrir o nome do parça aqui, ó, rapidão, como que é? Fala o nome aí, fala o nome aí Jugu Bryson Silva Jugu Bryson Silva Jugu Bryson Silva? Salve pro Jugu Bryson É nóis cachorro belga Jugu Bryson Silva Mas ae, família, tá votando, deixa de votar não, hein? Jugu Bryson Silva Fê com nóis Jugu Bryson Que tem um nome que consegue mais ser feio do que o Thriller Mas tá suave Se for, passei pra Ilan, atropelo igual um Tiller Mas tá suave que eu até perdi a base Agora eu volto pra passar de fase Esse cara aqui tá parecendo um kamikaze Certo? Mano, não extravaze Com suas energias, senão você se perde Sozinha é de nerd, por isso cê cai Vou cortar a sua cabeça agora Fumando baseado, pique afro, samurai Cê não entende nada porque você Não tenho conhecimento da parada Até falou pra mim que Sozinha eu sempre veio de quebrada Porque cê é de favela e você curte o funk Eu sou de favela, eu também curto um kank Não curto o skank Te bato tanto Que você no final vai me chamar de punk Vai, isso daqui não é o punk seu queixo Deixa, agora você pra rimar, não me queixe Faço a zima aqui suave Cê vai me achar da hora igual o Freixo Era ele pra deixar, Vasque. Ae, mano, sem maldade. Aê, mano, sem maldade. A moralzinha, Vasque. Não tem como não. Agora você pega ele na curva. Vai! Sem maldade, ó. U längи, l secondly. BDL e BDA, só os cachorros do mangue, o que vocês querem ver? Sangue! Demorou, demorou, Jafari, demorou, Jafari. Ó, você veio falando que a sua rima floresce. Só que você é erva daninha, sua proteção padece E você na minha frente falece Porque você não rega suas rimas, por isso elas nunca crescem E se você vai perder, esquece Cê é afro samurai, não é honinki, teclou 17 Cê tá entendendo, já pare, cê é fraco E desse jeito, mano, me destaco e eu te mato Falei que ele não ia encaixar no beat, esse cara é um bosta Agradece o DJ por ser bumbesp na sua resposta Sem maldade, cê fez vergonha no seu ataque Por isso que todo dia cê vai perder pro Basque Se tenta bater de frente, mas realmente Eu sei que hoje você vai apanhar pra mim Nos outros dias, nem tente E todo mundo Segundo round, votação ao vivo com vocês Chega comigo, minha família E aí, galerinha Tá ligado? Menino Jafar e atacou Tá ligado? Menino Basque respondeu E agora, você de casa responde aí, ó Quem venceu o segundo round? Fala aí pro Sérgio Isso aí pra nós, quem foi? E aí? Bota aí muito, vota muito, meu Vai aí, ó Não esquece de votar Vocês tem que estar cientes do quê? E, mano A quarentena Não vai atrapalhar a gente Não vai atrapalhar os MCs Jamais, jamais A gente tá sempre no corre Então vota aí, deixa tudo tranquilo Comenta aí, meu Ó, quem foi o melhor MC pra você Diz aí o porquê Só não para de interagir com a gente Né mesmo, Bob? Sumelo, sumelo Terceiro round na casa! Nossa, é louco Olha o terceiro Não, se vocês pedirem o terceiro Comenta aí, então Comenta um monte de terceiro aí Lá fica em comentário E levanta lá em casa Antes de ver esse terceiro Só vou deixar um bagulho claro aqui Tem um pessoal falando Que tal MC foi prejudicado E outro foi prejudicado Porque o beat tá mudando Mas essa que é a proposta O beat ser diferente Porque temos dois DJs Um de cada casa Então o DJ da aldeia Solta o beat pro da aldeia E o DJ da leste Solta o beat pro da leste Mano, mas foi o mesmo beat Pros dois, tá ligado? Só virou, tipo Mas foi o mesmo beat Pros duas pessoas Então ninguém foi prejudicado Exatamente, galera O que vocês tem que reparar É que o beat Que toca pra um no primeiro Vai tocar no segundo round Pro outro O ataque e a resposta É o mesmo beat pros dois Isso aí, velho Isso aí Então vamos lá Já fare no ataque Terceiro round É terceiro Ah, cê é louco Tudo no seu nome, cachorro Ah, bicho É o DJ É o barulho Cê é louco Ader, solta o beat DJ e Ader No toque Então vai no toque Do bichão Jão 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 Aê, 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 aê Essa porra É louco do bichão Ei, 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 ei Vou no inglês e no português É beat do Adernal Agora eu calo sua boca Pique o Aderbal Aí fica no canto Você é o espanco Você tá ligado que no final Você vai sair no tranto É, é tipo o beat do Adernal Só que cê rimou louco Cê tomou gardenal Aí meu parça Sem maldade Você é um moçal Toda vez que cê abre a boca Só tem bafo nesse canal Ah, se eu tomar gardenal Tá tudo bem Que a tarja é preta Mas a faixa é também Aê, te acerto no meio Você vê que cê é fraco Seu ful é fraco E você rima freio Aí eu, seu faixa preta Olha aqui pra te faria Eu faço briga de rua 24 horas por dia Você quer tentar? Pra mim cê não é ninguém Na briga de rua É no mano a mano Não com o raduquem Eu falei pra minha faixa E vergonha você passa Lógico que eu sou faixa Só pitbull de raça Aê, cê fica no caminho Não adianta Cê tá fazendo firula E perde sozinho É, ele é faixa Não é pitbull de raça O bate que ultrapassa Porque você é uma farsa Esse daqui na rua Paga de vira-lata Mas na rua Deita, rola e se moscar Em cada pata Falou de pitbull Ainda falou que eu sou uma farsa Aí eu volto pra faixa Olha o golpe da garça Aê, filhão É piqui, o Karate Kid Te derrubou agora E é sem chance de revite Ah, só que sua rima Nunca sai ilesa Seu golpe é da garça E sua postura é da tigresa Aí, meu parça Você é mó patifaria Fuma todo dia Kung Fu Panda Não vai subir a escadaria Tá maluco? Você é doido Alto nível Ah, os moleque aqui Um agradecendo Pela batalha positiva E boa, mano Que batalha foda, mano Nossa, de verdade, meu De verdade Foi uma batalha de alto nível Vota aí Votação tá aí pra vocês Não deixa de votar, não Abriu agora a janela aí Nossa enquete Um minuto de votação Jafari atacou Basque respondeu E você decide? Ó, mó batalha de alto nível, né, véi? Tá monstro demais hoje, véi Tá monstro, de verdade E aí, mano Divulga aí as redes sociais de vocês aí Pede que o pessoal siga vocês aí Arroba Jorge Basque Me segue lá Jorge Basque Arroba Jovem Jafa Twitter e Instagram Segue lá, rapaz Jovem Jafa Mas segue lembro Que vai tá saindo um som logo menos Com esse cara aqui, ó Então se vocês perderem Vocês são tuca, certo? É louco Com esses caras aqui Com esse cara aqui também Meu amigo, ele é foda Corre sentido ele Já agradeceram Anonimato, claro, gente Pelo amor de Deus Você deu aqui o espaço pra gente De verdade Vocês estão curtindo a qualidade da live, mano A estrutura, velho Isso daqui É uma parceria da Leste PBA e Anonimato, velho Anonimato Records Abrindo as portas aqui Pô, bagulho tá lindo Posse, próxima, passe Então toma, 1x1, hein Então, 1x1 Vocês estão vendo, né E aí, Leste Jafari representou demais É nóis, Papito E aí, família Descendo Tchau Tchau, 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 tchau